Eu sei que o YouTube tá virando um problema conforme é passando o tempo, apesar que é uma das minhas, meu ganha-pão aqui, né, eu ganho um pouco de AdSense e salvo muito a minha vida também, mas a gente sabe que tem muita gente que não gosta muito do YouTube, mas assiste aqui por estar acompanhando um canal, por exemplo, eu sei que tem muita gente que não curte, mas acompanha o YouTube aqui pra ver o meu canal, tá, eu fico grato por isso. Então hoje pra esse pessoal, até pra vocês que querem se livrar um pouquinho do nosso amigo aqui, não de mim, né, da nossa plataforma aqui, você pode e tem alternativas, tá, que vão executar com o YouTube. Eu tenho uma outra alternativa que eu vou passar aqui pra vocês também, que é pra lives, tá, então você que é criador de conteúdo aí e gosta de software livre, preza por software livre, dê uma olhada e fica nesse vídeo até o final, ok galera? Antes disso, antes eu queria passar um recado aqui pra vocês, que é usar máscara, galera, se você tá saindo aí de casa, sai bastante, use a máscara, não se esqueça, priorize sua vida totalmente, fechou? E também eu queria passar uma coisa que é a promoção dos meus cursos, todos, se você quer aprender Linux, essa é a sua hora, slackjef.co.br, tá, dê uma acessada aqui, tá em promoção, eu até alteri a data, já tinha encerrado, mas eu deixei mais alguns dias aí pra dar aquela força pra vocês, tá? Olha o valor, tá muito acessível. Fechou, gente? Então a primeira alternativa, ó, eu tô no navegador surf aqui, eu vou olhar o YouTube, tá? Essa é a minha primeira alternativa que eu uso e eu acho bem legal, tá? Então eu vou acessar aqui o meu canal, ó, slackjef, vou botar aqui, ó. Vou pegar um vídeo aleatório meu, ó. Como limpar a tela do Terminal Linux. Algumas maneiras, né? Vou tirar aqui só o, é, o som. Não precisava fazer isso, mas eu não sei porque eu botei pra tocar. Bom, então aqui, ó, feito. Eu fiz a navegação do vídeo, achei o vídeo, falei, porra, é esse vídeo que eu quero, quero, eu quero ver, né? Eu vou pegar o link desse vídeo. Aqui no navegador surf ele não tem, mas aí na barra do seu browser você pode pegar o link e copiar, tá? Aqui no caso, se não tem, você tá usando o surf, você pode clicar aqui em compartilhar e copiar o link aqui, tá? Feito isso, você vai precisar do software MPV. O software MPV ele roda por trás do FFMPEG, eu acho que até o YouTube dele também, e ele consegue fazer streams de vídeo, tá? Você consegue visualizar vídeos aí e também do YouTube. Então, olha só, eu vou executar aqui, ó, MPV e vou colar o link do vídeo que eu quero assistir, tá? Enter. Ele vai fazer um carregamento básico, né? Porque tá streamando, tá puxando, né? Um stream de vídeo. E olha só, ele puxou e carregou, tá? Então essa é a base aqui. Deixa eu jogar pra outra tela. Essa é a base do Mplayer, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, aqui do lado tem um cache, tá, galera? Ele tá contando segundos aqui. Conforme vai carregando, ele vai carregando e vai dizendo o quanto eu tenho ali de cache, tá? Pra assistir. Então até aqui tá carregado, ó. Tá vendo, ó? Então eu vou dar um player aqui, ó. E ele tá executando tranquilamente, tá? Eu consigo alterar também a qualidade do vídeo. Posso botar em full. Aí é só dar uma olhada no mainzinho ali do MPV que você consegue fazer isso tranquilamente, tá? E eu consigo alterando. Aqui o cache tá zero. Mas se você não quiser que carregue, você... Porra, eu não quero que carregue. Você pode usar uma alternativa, tá? Você pode usar MPV-cache igual a no. Então ele não vai ficar no arquivo de cache ali. Não vai ficar salvando nada. Ele só vai pegar e vai executar com a conta da internet aí, tá? Às vezes a gente tá trabalhando no terminal Linux. Aqui no meu caso, F, tá? E a gente tem uma série de informações, né? Alguns passapostos que a gente foi fazendo. E o terminal vai sujando. Então existe... Beleza? E é só pular aqui. Pra aumentar o volume pode ser por aqui ou por 9, 0. 9 baixa. Zero aumenta, tá? Basicamente é isso. E esse é o básico do MPV, tá? Eu posso fazer um vídeo aí mais completo sobre o MPV, que é um software que muita gente usa pra essa finalidade. Lembrando que não precisa ser só o YouTube. Pode ser uma rádio, você pode ouvir. Pode ser outros sites, você pode ver vídeos por aqui pelo MPV. Então o MPV é muito completo, tá? Essa é a primeira alternativa. Então você não vai estar utilizando o player do YouTube, tá? Porque a pior parte aqui é o player, tá galera, do YouTube. Eu sei que ele raceia dados e tudo mais. Só que no player do YouTube é onde ele raceia os seus dados total, tá? Então a gente tem até, a gente criador de conteúdo, a gente consegue, ou não, né? A gente consegue compartilhar aqui, ó. Incorporar. E a gente consegue botar, ativar o modo de privacidade. Mas ele até fala, quando você ativa o modo de privacidade aprimorado, o YouTube não armazena informações sobre os seus visitantes. A menos que eles reproduzem o vídeo, tá? Então ele vai pegar informações ali de quem tá assistindo. Isso é normal, tá? Quando a gente usa o MPV aqui, eu acho, então bote no comentário se você for até mais a fundo. Mas eu acho que esses dados que pega, eu acho que não vai ser pego pela questão de estar usando o MPV, tá? Eu não sei. Deixa aí no comentário, por favor, se acontece isso. Eu acho que seria mais viável usar o nosso amigo YouTube DL, mais o MPV pra não pegar esses dados, né? Mas tudo bem. Essa é a primeira alternativa, tá, gente? A segunda alternativa é um front do YouTube DL. Ele não trabalha com... Algumas instâncias, na verdade, do... Do YouTube DL, não, perdão. Do... Do InVideos, tá? Que é o front aqui do YouTube. Ele trabalha com JavaScript Libre, tá? Outros não. Então, você tem que olhar o que vai ser executado pelo seu iSketch, seu navegador. Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. No InVideos. Eu vou fechar aqui o meu surf. Eu vou abrir o Chromium, tá? Eu sei que... Pra ele ser executado melhor o InVideos. Então, o InVideos, ele tem um monte de instâncias. Você pode entrar em vários servidores, tá? Mas, no fim, eles fazem a mesma coisa. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, dependendo da sua localidade, né? Na questão de enviar pacotes e tal, receber. Então, vai depender da sua localidade. Mas, eu tenho um site que é api.invideos.io. Então, você entrando nesse site, ele tem aqui todas as instâncias federadas aqui. Muito usado aqui é o Snowpeat. Aqui tem a quantidade de usuários, ó. É o maior número de usuários que está aqui. Mas, eu uso aqui o InVideos.tub, tá? Que, pra mim, é o mais rápido. Funcionou mais rapidamente, né? Ele está localizado nesse local. E, a gente não tem nada brasileiro, até o presente momento. Espero que venha algum dia. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em Videos.tub, né? Ó, cliquei aqui. Olha só. Abriu o YouTube, né? Só que é uma questão livre aí, tá? Eu acho licenciado sobre GPL, não tá? Aqui, ó. GPL versão 3. Só que, como eu falei, tem algumas instâncias aqui, né? Alguns espelhos que usam Javascript não livre, né? Então, o IceCat não vai ser executado. Então, eu vou botar aqui o meu canal, Slack Jeff. Ó, meu canalzinho tá aqui. Você pode se inscrever aqui na instância. Você pode se inscrever no meu canal pra pegar todos os meus vídeos recentes. Tem algumas pessoas que não sabiam disso, mas você pode usar. Então, eu vou clicar aqui na minha Live, ó. Que eu estou usando a ferramenta Suckless. Olha só. Fez o carregamento. Tem todas as informações aqui. Inclusive, a quantidade de likes, né? Vou clicar aqui pra Player, ó. E ele tá carregando, tá? Um playerzinho bem parecido com o YouTube. Vou botar aqui HD 720. Ó. Vou pular lá pra frente esse negócio aqui. Vamos ver se a gente consegue. Pulei lá pra frente. Ó, ele deu um erro aqui já. Mas pulou. Conseguiu pular ali. Ó. Mas aqui o mais legal é que ele usa o Player que é livre, né? Você não vai ter... Na questão de rastreamento, tá? Como eu falei, algumas instâncias usam JavaScript não livre, lá, lá, lá. Mas aqui ele não vai ficar te rastreando, não vai ficar fazendo nada disso, ok? Então, é uma alternativa muito legal e que eu sei que muitos ativistas utilizam. Inclusive, o próprio Stallman deu como alternativa pra mim o e-mail que eu mandei pra ele. Ele deu essa alternativa aqui que era usar o InVideos, tá? Ele não falou instância pra usar, mas ele falou o InVideos. E é um front bem legal do YouTube. É bem completo mesmo, tá? Então, a gente consegue, ó, pegar o link aqui, ó. Embed link, ó. Aqui é do próprio InVideos e posso passar pra alguém, né? Ou posso pegar esse link aqui do InVideos, ó. Vou retornar. Vou copiar aqui em cima, ó. E posso, mais uma vez, abrir com o MPV. Então, não preciso usar o InVideos. Eu tô usando os servidores, o vídeo lá deles. Só que eu tô usando o MPV. Aqui é com a certeza... Deixa eu abaixar o volume aqui. Aqui é com a certeza que eles não pegam dados, tá? Eles não pegam dados aqui. O InVideos é pra isso. Então, eles não vão ficar capturando seus dados. Então, é uma alternativa bem melhor que a primeira. Que é YouTube mais MPV. Aqui é InVideos mais MPV. No caso, ficaria assim, né? Ficaria YouTube. Que quem vai pegar os vídeos do YouTube é o InVideos. E a gente pode acessar via MPV, tá? Então, a gente vai estar mais seguro nessa parte. A gente consegue acompanhar aqui os vídeos. E outra coisa legal é que a gente consegue ver lives aqui também. Então, quando eu faço live no meu canal, você consegue ver aqui. Tá? Eu vou botar um RadioLive aqui. É uma merda fazer isso aqui porque... Deixa eu até tirar o meu player daqui. Se não, dá B.O. pro Jeff, né? Aí. Ó. Deixa eu clicar aqui pra eu carregar. Pode demorar porque, né? O servidor dos caras talvez não seja tão foda. Mas vamos pegar Embed Link aqui, ó. Posso copiar daqui de cima ou do Embed Link aqui, ó. Copiar o endereço. E vou usar o MPV de volta. Então, é fácil. Ao invés de clicar ali pra ver no ProPlayer, você pode jogar pro MPV, tá? Deixa eu ver se eu tô tocando aqui. Aí pra vocês... Não está, né? Deixa eu ver aqui. Tô tocando. Não vou deixar porque pode dar B.O. aqui e posso até perder meu canal por causa disso. Então, ele vai dar alguns erros e tal, mas é normal e vai funcionar. Então, como eu falei, pode ver lives. Então, ao invés de acessar... Ah, você sabe que vai ter uma live no canal. Eu sempre entro um pouco antes ali. Eu sempre boto o vídeo assim. Ah, eu sempre programo. Vai começar a minha live às 10h20, tá? Então, eu sempre programo um pouquinho antes. Você pode entrar aqui no iVideos.tub ou qualquer outra instância. E acessar aqui, Slack Jeff, né? Clicar aqui e esperar, tá? Quando eu acessar aqui, você já clica na live e já era. Então, funciona pra todos os canais. Vou botar o Diolinox aqui pra ver. Ó, o Diolinox tá por aqui também, com seus 469 mil seguidores. Humilha, né, Diô? Então, olha só. Funciona corretamente, bem legal, tá? Então, eu recomendo o iVideos aí pra você acessar. O próprio Stalman recomenda também. Recomendou pra mim. Então, se ele recomendou, quer dizer que ele aprova até por algum lado aí, né? Eu sei que a questão do JavaScript não lê, lá, 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 mas ele aprova. Então, beleza. Essa é uma outra alternativa, tá? E uma outra alternativa bem hardcore que eu queria passar pra vocês é o Pertub. Tá? Deixa eu botar o Pertub aqui. O Pertub, ele não é... Pertub.org, né? Ele não é um front do YouTube nem nada disso, tá? Ele não é nada disso. Só que ele faz um negócio bem legal. Ele trabalha com descentralização. Ele é livre, tá? Com licença GPL versão 3. Então, descentralizado e é federado a P2P, tá? Então, é uma plataforma extremamente segura, tá? E é livre. Então, muita gente usa. Não tem ainda no Brasil aqui. Eu acho que foi criado lá por um francês e tal. Só que não tem nada brasileiro. Só que, cara, funciona e é bem legal. Agora tá lento por causa da minha internet. Tá bem ruim, tá? Mas o Pertub é bem bacana. E o mais legal... Então, ele trabalha com instâncias também, né? Então, uma instância que eu achei aqui foi o TCHNCS, tá? Eu acho que é TCHNCS.d Ó. Opa. Deixa eu ver aqui por que não foi. Vou botar pelo Google aqui. Ah, tá. Tá certo, ó. Eu acessei o site dos caras, mas não pegou... É... O Pertub. Deixa eu botar aqui Pertub. Eu tenho um canal lá pra testar. Ó, Tobi. Então, é tub.tchncs.d, tá? Então, olha só. Como eu falei, ele trabalha através de torrent, né? Ele usa o WebTorrent pra fazer... Pra streamar aqui os vídeos e tal. Então, é bem legal. Só que não tem nada a ver com o YouTube, tá? É meio parecido, lembra? Só que não tem nada a ver. Não puxa vídeos lá do YouTube. Só que é uma alternativa também, tá? Então, ó. Vou clicar no vídeo. Só um... A galera é livre. Aqui, tá vendo? Tem pares, tem seeds, né? Seeders e tal. Aqui ele mostra como funciona aqui. Deixa eu ver aqui um alto. Olha, ele tá em 1080. Quero botar 1080. Não tá funcionando o pertumb.org. Queria mostrar as instâncias lá. Ó. Então, ele mostra aqui algumas informações e tal. E é bem legal, tá? Tem sistemas de comentário. É... E dá pra criar conteúdo também, tá? A gente consegue publicar um vídeo aqui. Eu já tenho um usuário, né? Consigo publicar um vídeo. E agora, na versão 3, o pertumb. Eu já vim acompanhando o pertumb, tá? Só que eu botei o .org, né, cara? Deixa eu ver aqui. Pertumb. Eu vim acompanhando o pertumb. E na versão 3, ele conseguiu no crossfunding. Conseguiu atingir a meta. E eles agora tem a opção de live. Eu testei aqui, galera. E funciona, tá? Funciona pra fazer live. Então, você que é criador de conteúdo. Eu sei que tem bastante gente aqui que é criador de conteúdo aqui na internet. Por exemplo, o próprio DevXP, né? Do nosso amigo Blau lá. Ele... Eu sei que ele é voltado mais pro software livre e tal. Ele usa o Debian. Ele tem todos esses esquemas. Fez algumas alternativas que eu achei bem legal. E até fez uma cópia aí da ideia dele. Que eu já vou logo mostrar. Mas eu sei que seria interessante até pra ele, né? E pra outros criadores de conteúdos aí que usam Linux. Que eu sei que me acompanha. Então, tem a opção de live aqui, tá? Então, ó. A gente pode definir aqui o que a gente quer. Se vai ser público e tal. Não listado. É pelo que eu vi. Não tem a questão de programar, tá? Pode ser que a gente possa enviar aí essa sugestão. Ó. Go live. Ele vai pedir o canal que quer. Eu quero no Slack Jeff. Eu boto o título e tal. Tudo bonitinho. E aí, no OBS. Eu faço a configuração, tá? Aqui tem a stream live aqui, tá? Ó. Ó. Aqui tem o UTP. É a mesma coisa que o YouTube. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Como funciona, tá? Então, tá o Jeff aqui. Ó. Eu vou dar em configurações. Transmissão. Ó. Eu vou colar aqui esse link. Deixa eu jogar pra cá e eu de volta. Opa. Eu vou colar esse link aqui, ó. No meu caso, tá? O RTMP. E vou dar um live stream key aqui que não pode ser compartilhado. Nem vou mostrar. E eu colo aqui, tá? E aí eu dou um ok aqui, tá, tá, tá. E dou um iniciar a transmissão. Passado um tempinho, ele vai aparecer aqui no meu canal. Tá? E a melhor coisa é que ele usa, como eu falei, torrent, né? Então, ele fica mandando pedaços pra cada pessoa que tá assistindo. Ele pega, tipo assim, é como se fosse uma farinha, cara. Pensa um saco de farinha. Ao invés de pegar o saco de 30 quilos de farinha e jogar pra uma pessoa só, que é, no caso, um servidor, ele pega a farinha, abre e cada pedacinho, cada pozinho da farinha, cada grão da farinha vai pra uma pessoa. Então, vai aqueles 30 quilos, pode ser dividido, sei lá, por 200 pessoas que estão assistindo. No meu canal, sempre dá 80, 90 pessoas que assistem minhas lives. Então, a gente divide aí, por exemplo, 20 quilos, 30 quilos por 100 pessoas, tá ligado? Fica bem mais leve, né? E é exatamente como funciona isso aqui. Não sobrecarrega o servidor, você pode criar uma instância aqui no Pertub. Eu não sei porque o site principal, Pertub.org, não funcionou. Então, a gente pode criar isso aqui, tá? Aí é só dar um update aqui, ele já vai começar a streamar. E o mais legal é que a gente consegue pegar isso aqui, tá? Pegar esse vídeo aqui. Aqui eu não tenho nada de vídeos. Mas a gente consegue pegar esse vídeo, dar um copy, um embed, que a gente pode embutir esse vídeo numa página que a gente quer aí, por exemplo, numa página HTML5 e tal. Eu não consegui ver aqui se tem, tá? Aqui, ó. Tem que ter uma live que eu programei pra testar. Isso aqui é uma live que eu programei. Ó, essa live não foi iniciada ainda, tá? Tá vendo, ó. Tava como privado, eu tava testando ontem. Eu testei pra ver se funcionava. Então, como eu falei, vou dar aqui um compartilhar, ó. Ó, código QL, embutir. Eu posso embutir aqui com um iframe, tá? Posso personalizar mais coisas, tá vendo? Ó, então é bem legal. Ok, galera? Pra criador de conteúdo, o Pertub é muito interessante. Beleza? Então, eu uso essa instância aqui. No fundo, elas são federadas, né? Elas embutem tudo aí. Aqui tá dizendo a opção live. Então, joinpertub.org, tudo junto, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Por exemplo, ele tá dizendo o que que é e tal. E eu consigo ver as instâncias aqui, ó. Ver a lista de instâncias, tá? Eu consigo falar o que que eu sou. Qual o seu perfil, né? Eu sou espectador ou criador de vídeos? Eu sou um criador. Eu vou botar só espectador, tá? Eu sou espectador aqui. Você quer o quê? Criar uma conta, assim? O que que eu quero aí, meus temas? Ciência e tecnologia que eu gosto, tá? Vídeos sensíveis. Então, sim, tem pornô aí. A gente consegue ver nessas instâncias aí. Pode acabar aparecendo. Então, eu posso botar aqui. Posso ocultar, desfocar e lá, lá, lá. Tá? Aqui tá desfocado e não vai aparecer. Aqui eu só tenho inglês e português de Portugal, tá? E aqui ele vai aparecer. Conforme o meu perfil ali, ele vai aparecer. O que que eu mais me adapto, tá? 27 instâncias. Então, eu posso achar aqui, ó. 312. Eu peço que é boa, hein? Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ativismo, animais e artes. Vamos ver a instância aqui. Ó, apareceu algumas coisas. Ai, ai, ai. Tudo bem. Então, aparece algumas coisas desse tipo, tá? A gente pode ocultar e tal. Ok? Então, a gente pode olhar aqui. Ó, esse aqui é a linguagem francesa. O conteúdo sensível tá oculto aqui, mas ele não ocultou. Apareceu lá. Infelizmente. Já vou perder a... A decência aqui desse vídeo. Uhul. 579, tá? Eu nem vou clicar. Mas tem, tá? Esse é normal. Você tem que... Eu acho que tem que... Enfim, né? Maior de 18 pode ser sai. Mas parecem algumas coisas bem fodas aqui. Por ser descentralizado e... E usar torrent, né, cara? Então, os caras hospedam mesmo outras coisas. Tá? Mas tem coisas legais aqui também. É... Tipo, esse aqui, ó. O TCHNCS. O TECNCS. Ele tem bastante coisa legal. E eu não vi nada de conteúdo aí que seja... Seja cabreiro, tá? Eu vi só uns conteúdos... Só de tecnologia realmente, tá? Tá vendo, ó. Só conteúdo de tecnologia. Então, eu não vi nada que saísse desse tema. Fechou? Galera, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de slackjef.com.br. Meus cursos estão por lá. Tá? Dê uma olhada. Aproveite a promoção e me ajude também. Ok? Abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.